Tá todo mundo falando! Todo mundo sabe. Todo mundo? Tipo, todo mundo? De Indy Mac. Eu comecei a assistir recentemente e é bem legal. O quê? Não acredito! Mentira! Uou! E isso é só o começo! Dá pra acreditar nisso? Nem pense em perder! Indy Mac. Todos os sábados e domingos. Seis e meia da tarde. No Disney Channel.